Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Acabei de levantar, tá muito frio aqui, muito frio. Eu não vou mexer com água agora não, eu vou arrumar a cama, depois eu arrumo lá a sala e a cozinha, porque não dá, não dá, tá muito frio. Vou pegar essas cobertas, né, que é muita coberta. Eu coloco aqui na janela, pra quando começar o sol, o solzinho, né? Vá pras 10, 11 horas, que o sol aparece. Apesar que hoje eu acho que vai sair mais cedo. Apesar que hoje eu acho que vai sair mais cedo. Apesar que hoje eu acho que vai sair mais cedo, né? Apesar que hoje eu acho que vai sair mais cedo. Que hoje eu acho que vai sair mais cedo. Tá. Obrigado. O descrevesseiro está congelado na parte de baixo. O descrevesseiro está congelado. 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 Pessoal, eu vou terminar aqui e daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Oi pessoal, agora eu vou dar uma arrumadinha aqui na sala. Eu vou dar uma arrumadinha aqui na sala. E eu vou colocar essa manta pra sujar menos, né? Eu vou dar uma arrumadinha aqui na sala. Eu vou dar uma arrumadinha aqui na sala. Uma outra. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, obrigado pelos meus inscritos já, e um bom dia pra vocês. Beijo.